O rapaz, rapaga, vamos lá então, deu certo, o vídeo até que teve um número mais ou menos de visualizações, o vídeo que eu fiz ontem sobre Game of Thrones Isso narra o quanto as pessoas estão chocadas com esse penúltimo episódio da série, já não é mais da temporada, é da série E francamente, para o rumo de tomar série é bom que acabe logo mesmo, melhor Mas enfim, daí eu fiquei, acho que eu até comentei naquele vídeo que eu faria um vídeo sem spoilers para as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de assistir E depois eu pensei, poxa, eu devo fazer também uma crítica com spoilers, porque é emenda, juntas, duas e tal Então tipo assim, enquanto não tiver spoilers, eu vou fazendo por aqui a crítica sem os spoilers Então se você não assistiu o episódio anteontem, não, ontem mesmo, hoje é a segunda ainda Se você não assistiu o episódio de ontem, que é o episódio 5 da temporada 8 de Game of Thrones, nomeado The Bells Se você ainda não assistiu, você pode ficar aqui de boa, sem problema Eu vou tentar até evitar dar spoilers de outros episódios anteriores, então tipo, acho que não vai ter problema nenhum Então, e vamos lá, quando começarem os spoilers aí eu aviso com antecedência E separa o vídeo e volta depois que você terminar de assistir a série Que você conseguir chegar até o final desse episódio 5 Que francamente eu não sei até que ponto vale a pena, mas enfim Episódio 5, temporada 8 Primeiramente, se você chegou aqui do nada nesse vídeo por recomendações externas ou coisas do tipo Saiba que esse não é um canal de crítica de séries ou coisas do tipo Aqui a gente fala mais de filosofia libertária, a gente fala mais de análise gráfica de criptomoedas De repente você pode até ganhar uma grana seguindo o canal aqui Ou pode perder também, que faz parte do jogo, tá? Mas enfim, eu gosto muito de cinema, gosto de audiovisual Eu tenho diploma de crítica, eu fiz curso de linguagem cinematográfica Então eu posso, posso assim, qualquer um pode, logicamente Mas eu me vejo no direito de pegar, ligar a porcaria do celular E falar o que eu bem entendo de produtos audiovisual com base na linguagem cinematográfica Que é o que eu vou fazer nessa primeira parte do vídeo Que é a parte da crítica sem spoilers, tá? Então, tipo assim, vai ser uma crítica muito mais técnica do que comentando pontos do roteiro Se eu concordo, discordo, se eu gostei, desgostei, enfim, whatever, tá? Mas vamos que vamos Primeiramente, cara, esse episódio, ele é dirigido pro Miguel Sapotnik É isso, né? O nome dele, eu sempre esqueço o nome do cara Mas enfim, Sapotnik, whatever, tá? É o Miguel Sapotnik, que é o mesmo da Batalha dos Bastardos E do Hardrome, se não me engano o nome da... Enfim, é um episódio, é talvez o meu episódio predileto da quinta temporada até Que eu gostei bastante da quinta temporada, ao contrário da maioria das pessoas E gostei também da sexta Por mais que ela seja relativamente previsível, eu gostei, tá? Enfim, falando em previsibilidade O Game of Thrones vem se tornando uma série cada vez mais previsível Até quando ele tenta ser previsível Ele não consegue mais com tanta eficiência Então ele opta pelo choque Pela coisa exagerada Que foi o que eu não gostei nesse episódio aqui Que eu não vou falar o que aconteceu, obviamente Pelo menos não nessa parte do vídeo Mas, em termos... Então, o roteiro eu achei perdido pra caramba E isso não é culpa só do roteiro desse episódio É culpa dos roteiros de episódios anteriores Que deveria ter trabalhado melhor A personalidade, essa mudança de personalidade de... É... É, é bem isso mesmo Uma mudança de personalidade de várias figuras dramáticas Dessa trama Que, sinceramente, acabaram sendo esquecidas Então, faltou sutileza da parte do roteiro Ao trabalhar Faltou habilidade Faltou sutileza Faltou várias coisas Tudo culpa de fazer as coisas Apressadamente Em cima da hora Parece, né? A sensação que você tem é, tipo assim É aquela criança que tá brincando Lá no... Com os bonequinhos Com os action figures delas, né? E aí a mãe fala E aí ele tá contando uma baita história maneira Ali, tal O Homem de Ferro Tomando um pau de Superman E o Batman É... Apanhando do Hulk Enfim Whatever, tá? Misturando, né? Fazendo um crossover de... É... HQs aqui Mas, enfim Cara Aí tá o moleque brincando A mãe fala Filho, vem pra dentro Vem já jantar Já tá tarde Para de brincar Não sei o que O moleque guarda tudo assim Rapidamente na caixa De qualquer jeito Termina a historinha dele De qualquer jeito E, bom É o que tá parecendo Esse final de Game of Thrones, cara É o final impensado É o final simplesmente zoado, cara Jogado Largado Não é uma coisa assim Bem trabalhada Bem arquitetada Bem estruturada Sabe? Um roteiro totalmente sem estrutura Estrutura narrativa totalmente bagunçada Sabe? Enfim, cara Se tornou uma fanfic E não adianta Você me falar pra mim Que Ah, não Isso daí não tem nada a ver Com o fato do George R.R. Martin Não tá mais escrevendo A série Porque o George R.R. Martin Contou pros produtores Como acaba Beleza, brother O modo como acaba Não importa Porque sim Os fins justificam os meios Eu não tô usando O tom maquiavélico Até porque Maquiavel nunca disse Essa frase Muito menos nesse tom Que todo mundo interpreta Mas whatever, tá? Eu não tô usando Nesse sentido Mas os fins justificam os meios Que é por sinal Que o Maquiavel queria dizer O que se entende Você primeiro define O objetivo que você quer atingir Aí você vai traçando os meios Você vai sendo sistemático No cumprimento Desses meios No modo como você vai Traçar esse meio termo Até atingir o desfecho Do seu objetivo Que é uma coisa que tá faltando muito Nessa série Então é isso Depois eu comento melhor Sobre isso Nos vídeos com spoilers Porque se eu ficar falando muito aqui Eu vou acabar entregando spoilers E falando agora Da série Tecnicamente Já começa com um desperdício Essa é uma série cheia Um episódio cheio De desperdícios Que na verdade Como eu disse Culpa de algumas pontas Que o roteiro deixou aberto Lá atrás Na minha opinião Lembrando É só minha opinião Logicamente Mas Infelizmente Cara A gente Ele já desperdiça de cara O Miguel E no caso O montador Desse episódio Que eu não lembro o nome dele Não sei nem ser montador Ou montadora Mas whatever Que a gente tem uma oportunidade De fazer um recorde Assim lindo Que já de início Ele marcaria Ó A gente tá aqui Primando pela técnica do filme A gente quer Realmente Prezar pela técnica do filme Do episódio Desculpa Desse capítulo Da série A gente tá Visando isso Buscar uma técnica Que é o que? Eles fazeram um recorde Entre Um fogo Que é lançado Pelo dragão Isso não é spoiler Porque dragões Cospem fogo Não tô dizendo Por que que cuspiu fogo Mas enfim O dragão Cospe fogo E aí A pouco Eles filmam Uns personagens Daí depois cortam E filmam uma lareira E eu falo Cara Eles poderiam muito bem Ter juntado O fogo Que o dragão Cuspiu Com a lareira Formando um recorde O recorde O que é que é? O recorde É uma figura De montagem No qual você faz Uma transição De um plano Pro outro De uma cena Pra outra De uma forma Visualmente Imperceptível Tá certo? Então por exemplo Nesse episódio Tem isso Eu vou comentar Exemplos de recorde Que funciona muito bem Mas vamos dizer Por exemplo Kick Ass Se você assistiu Kick Ass O filme Kick Ass Quebrando tudo Tem uma cena Que o personagem Pega e dá um tiro E aí ele filma Essa bala Saindo do revólver Em uma cena De repente ele corta E na outra cena Mostra uma bola De boliche rolando Então ele transforma Entre aspas A bala Em uma bola De boliche O que é uma transição Muito legal Porque ele liga Uma cena na outra De uma forma Bastante sutil E bastante proveitosa Coisa que Esse episódio Poderia ter muito bem Feito isso Claro que não seria Tão original Você ligar o fogo De um dragão Com o fogo De uma lareira Mas enfim Ele diria que tá aí Prezando sim Pela técnica do filme Tem muita gente Que diz Ah mas precisava Filmar o rosto Do personagem Pra mostrar A O modo Como ele encarou A determinada cena Enfim Eu vou chegar lá Na crítica Eu acho que não Necessariamente Precisava ter filmado Precisava ter filmado Mas não naquele momento Enfim Dito isso Agora falando Dos Do Dos Dos acordes Que deram certo Nesse filme São as cenas Envolvendo dois Personagens específicos Mostrando a ligação Que eles tiveram Um com o outro Então por exemplo Em determinado momento Quando um personagem Vai e leva uma pancada Ele já corta E mostra o outro Caindo Então isso É um recorde Que funciona Um trabalho Espetacular De montagem Que faz É uma pena Que o roteiro Desse episódio Cara o roteiro Desse episódio Não poderia ter sido Tão ruim Não poderia Porque estragou Um episódio Que assim É muito provavelmente O melhor episódio Tecnicamente falando Da série Bom Talvez eu esteja Exagerando Não o melhor Mas é um dos melhores Isso é Não tem nem dúvida Que esse The Bells Penúltimo episódio De Game of Thrones Ever Não tem nem dúvida Que ele é Pelo menos Um dos cinco melhores Do ponto de vista técnico Mas com um roteiro Péssimo Então infelizmente Isso Ficou chato Ficou bem chato Mas enfim Nós temos vários Desses acordes A montagem Ela chega a ser eficiente Ela alterna Entre a passagem De um personagem Para o outro Muito legal Então tipo assim Ela não deixa Muito a peteca cair Porque o roteiro É bem chato Eu vou confessar Que muita gente Ai episódio Eletrizante Eu achei o roteiro Simplório Muito simplório Como um todo Numa visão macro Ela é bastante simplório E mesmo numa visão micro Visando encerrar Arco de personagens Ela é muito simplório É muito simplório Agora com relação A direção A direção É espetacular O Miguel Sapotnik Ele realmente É um cara que manja Muito em planos Plongês Planos contra Plongês Ele faz isso Não apenas para aparecer E falar Olha eu manjo Fazer plano Plongê Dane-se Se você não Não colaborar Com a estrutura narrativa De um filme De uma obra audiovisual Que é o caso aqui Não adianta nada Você fazer plano Plongê Você pode fazer Mil plano Plongê Que se dane Que diferença faz O seu plano Plongê Nenhuma Mas não Ele faz planos Plongês De uma maneira Que realmente É interessante Primeiro para mostrar O exército Como é que está O exército Enfrentando o outro De uma certa forma Não necessariamente Mas encarando o outro Isso também não é spoiler Enfim Então ele mostra Através de planos Plongês Um lado com o outro Assim Uma fileira com a outra Para de uma certa forma Para de uma certa forma Mostrar uma tensão Uma tensão Que o roteiro Infelizmente Deixa quieto Mas enfim E Isso aí Cara É muito bacana Ele consegue Mostrar tudo isso Ele filma a cidade Assim como Plongê Para mostrar O quanto Tem corredores Claustrofóbicos Que isso é importante Pelo que acontece No episódio No mais A gente tem também Planos contra Plongês Que são importantes Para mostrar Por exemplo A periculosidade De determinado personagem Que é filmado Num plano contra Plongê Porque isso Coloca ele Em uma posição Em um nível superior A quem o está assistindo E já automaticamente Nos assusta Meu Deus Esse cara Realmente é perigoso Esse cara realmente É sério Ele é ameaçador Ele pode realmente Me ferrar Pode realmente Acabar com a minha vida E tudo mais Então isso é muito bacana É um episódio Num primor técnico Espetacular Com um roteiro Péssimo O qual eu não posso Ficar falando muito Para não entregar Claro spoilers Mas é um roteiro Mal trabalhado É um roteiro Que perde muitas oportunidades De fazer uma coisa melhor De fazer De seguir um caminho Menos fácil Menos simplório Menos simplista E menos previsível Porque sim Na tentativa De ser imprevisível Game of Thrones Está se tornando previsível E aí ele tenta vencer A gente pelo choque O que não dá certo Para mim é apelativo Então se torna Uma coisa apelativa Visualmente apelativa Narrativamente apelativa Não está funcionando mais Está diferente Por exemplo De outros penúltimos episódios De outras temporadas E quem já assistiu Eu não vou falar O que acontece Mas enfim Penúltimo episódio Da primeira temporada Acontece aquilo lá Não estou falando O que aconteceu Mas enfim Acontece isso daqui Não sei com quem Também se eu não assisti A primeira temporada De Game of Thrones Sinceramente Penúltimo episódio Da terceira temporada Acontece algo Acontece algo Específico Ali Tum aqui Tum aqui É umas coisas assim Acontece Então Esse choque Mesmo O último Aqui no último Bem na última cena Do último episódio Da quinta temporada Ah traidor Pan Pan Tem essas coisas Também que acontece Eu não disse Que acontece Disse que acontece Mas não com quem acontece Como acontece Isso não é spoiler E também Sinceramente Da spoiler De temporada Quinta temporada Você está pedindo muito Para mim também Eu imagino Que se você está Interessado em saber A crítica De um episódio Da oitava temporada Imagino que você Já tem conhecimento Do que acontece Na quinta Mas enfim Mesmo assim Não entreguei a spoiler E cara Assim A direção Em termos de direção Montagem Tudo Cara É uma coisa Muito bacana A atuação Cara Eu acho que assim São personagens Que estão sendo Tão mal trabalhados Que não tem muito O que os atores Fazerem A Cersei A temporada inteira Ela passa assim Sua Isa Sorriso irônico Um sorriso De desdém Sabe Um sorriso De poder Porque o roteiro Trabalhou pessimamente A Cersei E a Lina Hiday Faz o que ela pode E ela é uma baita atriz Ela mandou muito bem Na pele da Cersei Ela encarnou muito bem A Cersei Mas Não tem Com um roteiro Desse Não dá O roteiro Que a gente tem Nessa oitava temporada Não dá Para você Realmente exigir Muito dos atores A mesma coisa Emilia Clarke Emilia Clarke Eu gosto pra caramba Dela Ela tem presença Ela tem carisma Ela tem Imponência Tal Não sei o que Também Sinceramente O roteiro Né Está Eu não gosto De falar palavrão Então vou falar Está defecando Nos personagens Esse que é o problema O roteiro Está defecando Nos personagens E é isso Não tem muito O que falar De atuações Porque são atores Que estão sendo Castrados Por um roteiro Bizarro Essa que é a realidade Então de atuações A gente não pode Falar muita coisa E A ação Do episódio Quando tem Ela é muito previsível Não gostei Não gostei Esperava mais Esperava soluções Muito mais Bem elaboradas Esperava Sinceramente Cara Foi muito decepcionante Mesmo Para caramba Para mim Me decepcionou Geral Eu gravei um vídeo Ontem à noite Eu estava PP da vida Estava louco Estava detonando Tudo Xingando Tudo Não sei o que Agora estou mais calmo E estou falando aqui Num tom mais tranquilo Não me agradou Não me agradou Episódio Que o roteiro Tomou umas Atitudes Que sinceramente Já que a gente Não consegue mais vencer Na previsibilidade Na imprevisibilidade Vamos vencer No choque Não Para mim Não colou Não Eu já chego lá E que mais A gente pode falar Pode falar Da fotografia Que dessa vez Não foi uma fotografia Sufocante Como determinados episódios Quem já está Por dentro Da série Sabe Do que eu estou Falando Não foi aquela Fotografia Excessivamente escura Absurdamente escura Não Foi uma fotografia Que deu Certo realce Nos tons cinzas Porque é o que Precisava Para essa cena Para essa Batalha Para esse episódio Precisava Dar um enfoque Nos tons cinzas Precisava dar um enfoque Nos tons Vermelhos Não posso ficar falando Muito mais Porque senão Vou entregar Algumas coisas aqui Precisava dar um enfoque Nessas cores Ele dar um enfoque Principal Claro Nos tons Nas palhetas E cores mais acinzentadas Até porque É um episódio Agridoce Isso eu posso adiantar Não é spoiler nenhum É um episódio Bastante agridoce Esse O George R.R. Martin Quando ele terminou De escrever os livros Quando ele já tinha Brainstormado os livros Ele havia dito Que o final da série Seria agridoce E tem sido Só que o problema É que o próprio George R.R. Martin Vinha público Para isso Dizer Olha Eu gostaria Que tivesse mais temporadas Para que a gente Pudesse trabalhar A gente não Eles Porque ele disse Que ele não está Trabalhando mais Nesse projeto da série Essa oitava temporada Se resumiu A umas conversas A umas reuniões Que tiveram na casa dele Lá no Novo México E só Então você não vê O George R.R. Martin Trabalhando na série Como trabalhava antes Infelizmente Não está E por isso Que na minha opinião A série se perdeu Ficou completamente Perdeu a essência dela Os produtores Estão fazendo Asneira Para essa Estão louco Para terminar Você vê que a questão Quer terminar Cara Vazou um episódio Com um copo de Starbucks Os caras tiveram Dois anos Para fazer essas Porcares Essas temporadas E me deixam Vazar um copo de Starbucks Uma série Ambientada Na idade média Uma idade média Ainda fantasiosa Ou seja Além de ser Em um outro planeta Ou universo Por assim dizer É em outro período Outra época Como é que você tem Um copo de Starbucks Ali na mesa Sabe? É total descuido É total descaso Com a obra É total Sabe? Você vê a falta De zimeiro De zimeiro Dos produtores Você vê total Falta de consideração Com a obra Vamos acabar logo Essa porcaria Porque assim A gente cria um épico Cheio de efeitos visuais Que é o que está aparecendo E a gente consegue Ser encaixado De repente No próximo filme Da Marvel A gente ganha uma grana Como diretor da Marvel Coisa do tipo Isso não vai acontecer Eu já adianto Não vai acontecer Porque está sendo Merecidamente criticada Essa oitava temporada Do Game of Thrones Se você pega No Rotten Tomatoes Por exemplo Que a temporada Pior avaliada Por assim dizer Tem 93% De aprovação Da crítica Essa aqui Tem cerca de 70% 75% Que é muito abaixo É coisa de 20% A quem? Do que era esperado 20% a quem? Cara Da avaliação Da crítica Isso é crítica Porque lá no Rotten Tomatoes Tem também O público pode avaliar O público deu A nota de 55% Do público Avaliou positivamente Então é Muito baixo Sabe? Esse episódio Que eu estou Resenhando agora Criticando agora É um episódio Que tem 53% De aprovação Da crítica É talvez A pior nota de um episódio Na história de Game of Thrones Eu não lembro de nenhum Que tenha tido Só 60% de aprovação Então é realmente Vergonhoso É vergonhoso E é merecido E é merecido sim Não pela qualidade técnica Porque eu disse Efeitos visuais Muito bem feitos O CGI é muito legal É um episódio Que rendeu planos Bonitos Triste pra caramba Mas bonitos De se ver Bonitos eu digo Graficamente Tecnicamente Falando Muito bonitos Fotografia Eu já falei Trabalha com tons Acinzentados Porque é o que precisa Ser mostrado Nessa ocasião As cenas de ação Deixaram a desejar Inclusive Certo embate Entre dois personagens Específicos Que já era esperado Sinceramente Eu não achei tudo isso E cara É o que eu posso dizer Sem spoilers O que eu posso dizer É isso Já dizia Nietzsche God's dead Na verdade Nietzsche dizia God's dead Mas God's dead Também God's dead Depois de ontem Meu Deus Não tem Series finale Que salve Esta porcaria Dessa oitava temporada Não tem Não tem Eu sinto muito Enfim É isso Episódio Tecnicamente lindo Mas o roteiro Bagunçado Confuso Encerra de uma maneira Muito simplória Arcos dramáticos Que duravam Oito temporadas Não é spoiler Dizer aqui Que tem mortes Não vou dizer Quem morre Mas é óbvio Que a gente esperava Que iria acontecer Mortes importantes Neste penúltimo episódio E de fato Tem lá As mortes importantes Mas francamente É tudo tão assim Sem Sinceramente Faltou aprofundamento Tem umas mortes legais Até bonitas Mas faltou aprofundamento E cara O roteiro Ele prepara você Para o que deveria ser A batalha mais épica Da série Uma batalha de suma importância A batalha principal Da série A batalha que estamos Aguardando Há oito temporadas Praticamente E essa batalha Não tem importância nenhuma Ela é vencida Da forma mais simplória Não vou dizer quem vence Logicamente Mas ela é Disputada e vencida Da maneira mais simplória Que se pode imaginar E o que era para ser Um filme de guerra Por assim dizer Algo semelhante A um filme de guerra Torna-se semelhante A um disaster movie E eu até para fazer Um trocadilho aqui Meio besta Eu diria que nós temos Um desastre de roteiro Baseado em um filme de desastre É isso É isso É um lixo Lixo total É um roteiro perdido Confuso Bagunçado Sem fundamentação Sem estrutura Extremamente simplório Extremamente simples É isso Tchau 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 Tchau